Música Oi minha gente, a minha receita para vocês hoje é um bolo sem glúten, um bolo com farinha de mandioca Tem coco neste bolo, olhem que bolo lindo que fica Fica super macio Eu sou assim ó, farofeira, eu gosto de farinha de mandioca de tudo que é jeito Então tudo que eu faço com farinha de mandioca eu gosto demais E este bolo para quem não pode consumir o glúten é assim ó, uma receita maravilhosa De bolo Fica super macio Muito saboroso esse bolo gente Então agora eu vou mostrar para vocês como que se faz Para fazer este meu bolo eu preciso de 4 ovos Separados as claras das gemas Então em primeiro lugar eu vou bater as claras em neve e vou deixar reservado até eu fazer a outra parte do bolo Já bati as claras em neve, então vou deixar as claras em neve ali Esperando o resto da receita Agora aqui eu vou colocar então As 4 gemas, agora vou colocar nesse outro bolo da batedeira 11 colheres de açúcar E duas colheres de margarina Agora eu vou bater com a batedeira até ficar uma mistura assim bem branquinha Agora eu não uso mais a batedeira Essa massinha ficou assim ó A gente bate a manteiga com as gemas E o açúcar até ficar assim bem clarinho Agora eu vou colocar aqui 11 colheres de farinha de mandioca Eu estou usando essa bem clarinha Tem umas que são mais escurinha Eu estou usando essa bem fininha, bem branquinha 11 colheres Uma pitada de sal Agora eu vou colocar aqui 5 colheres de coco ralado Eu também estou usando um coco ralado Sem açúcar Um coco bem fininho Mas pode ser aquele ralado mais grossinho também Pode ser Agora essa massa, gente, ela está assim ó Muito sequinha Eu preciso colocar aqui uma colher de fermento Uma colher de fermento de bolo E eu vou acrescentar um pouco de leite Eu tenho aqui meia xícara Mas eu acho que não é necessário eu colocar a meia xícara Eu vou colocar um pouquinho só E vou mexer Ela não pode ficar uma massa muito mole Porque eu tenho que colocar ainda aqui as claras em neve Olhem a consistência da massa Eu tinha meia xícara de leite Eu tinha meia xícara de leite Eu usei quase tudo Não cheguei a colocar tudo Dependendo do jeito da farinha, tá gente? Tem farinha mais seca Tem outras que não são tão secas Agora vou colocar aqui as claras em neve E vou misturar para levar ao forno Quando a gente põe as claras em neve por último A gente mexe com cuidado, tá gente? Não é bater muito forte Para as claras em neve não ficar Não se desmanchar demais aqui Para ela continuar assim com o ar Agora eu estou usando uma forma Que eu só untei com óleo Pode untar com margarina também Vou colocar a massa O forno já está quente em 180 graus E agora é só esperar assar 40 minutos, 45 minutos Até ele ficar bem sequinho E dourado Então essa foi a minha receita Para vocês de hoje Se vocês gostarem Deem seu like Um beijo em cada um de vocês E fiquem com Deus Gente, a cebola é super macio Muito saboroso